Tchau, pessoal! Vamos fazer uma operação na área Trazendo aí o conteúdo que eu fiz aí, ó A gente abasteceu o mato Também com a aplicação do Caciel A gente fez com essa drive A gente fez aqui no queira aí Tchau! Aqui na região do Pará, aqui em Rondão do Pará Mostrando aí a nave Pichar mais bruto Vai que a correr aí Nosso avan O isolamento está travado um pouco O dar com essa natal Filiando aí um pouco A gente tem pressão Como os meninos estavam abastecendo o caminhão A gente já aproveitou o caminhão Tem um pouco mais esse aqui é meu Vamos aqui em...